Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Elefone U Pro, então bora para o vídeo. O U Pro é fabricado pelo Elefone e roda o Android 8.0. Ele vai ser lançado dia 15 de fevereiro de 2018 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia AMOLED protegida pelo Google Glass 5 e um PPI de 402. Seu processador é o Snapdragon 660 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 2.2 e 4 de 1.84 GHz. A GPU é Adreno 512. Sua câmera traseira e frontal são fabricadas pela própria Elefone. A traseira possui 13 megapixels como o auxiliar de 13 também e a frontal possui 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Bem, ele possui 4 ou 6 GB de RAM porque são duas versões, 4 com 64 de memória e 6 com 128 GB de memória interna. Bem, o link das duas está aqui na descrição. O tipo é DDR4, numa frequência de 1866 MHz, memória interna 64 ou 128, varia da versão, e expansível até 1 TB por meio de cartão SD. Ele possui aquele velho esquema da banha híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth é o 5.0, ele possui NFC, Wi-Fi é o ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, púlsula, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.550 mAh, fábrica para o telefone, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível e vale lembrar que ela possui o carregamento wireless ou carregamento sem fio, que é aquele que você coloca o celular em cima de uma base e ele carrega sem fio nenhum. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, cinza e vermelho e um peso de 166 gramas. Chegamos então na parte do valor, pros e contras. A começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 1.400 na sua versão de 6 GB de RAM com 128 GB de memória interna. O primeiro pro, sem dúvida nenhuma, é o reconhecimento facial, uma tecnologia que muita gente está gostando, porque, querendo ou não, é muito mais fácil desbloquear o celular com a sua de facial, já que é só você ligar a tela do celular e, fim, ele vai estar desbloqueado. Segundo, o NFC, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, estou esperando um aparelho que tenha NFC chegar, para eu poder demonstrar para vocês, mas basicamente é o seguinte. Você consegue escanear cartões de crédito, transporte público ou cartões de carteca, que você vai passar em cartecas, e você simplesmente vai encostar o celular onde você encostar o cartão e o celular vai fazer essa função do cartão, ou seja, é muito prático. Outro pior processador, finalmente a Elefone lançou um celular com o Snapdragon, tem muita gente que tem ódio em MediaTek, não usa MediaTek, não gosta, enfim, tem seus motivos. E, finalmente, nós temos uma, digamos que uma alternativa, sem ser Xiaomi ou sem ser Huawei, que usem o Snapdragon, que, no caso, é o Elefone U Pro. Então, se você já gostava de Elefone, só que não gostava do MediaTek, você vai ter uma opção com o Snapdragon 660, que é o Elefone U Pro. Memória RAM e armazenamento 4, 64 e 6 e 128 são ótimos kits, ok? 128 GB de memória é memória pra caramba, principalmente se você não for armazenar muitos arquivos pesados, que eu digo, tipo filmes ou séries ou coisas desse gênero, no celular, 128 GB é monstruoso. E, sem dúvida nenhuma, o carregamento wireless é uma nova tendência também, que é você colocar o celular na base sem conectar fio nenhum. E também é bom que você não fica tendo que comprar fios, né? Tendo que comprar, por exemplo, cabos USB, porque geralmente quebra, é muito fácil quebrar. Carregamento wireless não, se você tem a base, você coloca o celular em cima e já tá carregando, depois termina, você tira, sem problema nenhum. O único conto que ele tem é quem não tem entrada de fone, mas isso é facinho de resolver, ou você usa um fone diretamente Type-C, mas aí você pede a entrada caso você queira carregar, mas você também pode usar um fone Bluetooth. Eu vou deixar algumas alternativas de fone pra você aqui na descrição, pra você dar uma olhada junto com o link do Elefone U Pro. Mas me diz aí, você compraria o Elefone U Pro? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele junto com os fones de ouvido tá na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Elefone U Pro, deixa aqui like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto, o link para os dois tá aqui na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.